Já era Nem me achou, nem sabíamos mais GG, 1, 2, 3, partiu, continua Jefferson Jonas Andrade enviou 75 estrelas Agora Jefferson Vamos junto meu bravo Eu golei só pra sair Ai eu dei pra no buco assim Pega tudo que precisa E partiu A missão tá aqui, hein A missão está próxima A missão está próxima A gente tem que se esconder porque Tem cara me procurando na minha direita E a gente tá perto da base já Leandro Pereira compartilhou a live Mantém, mantém, mantém Agora a gente vai analisar a base e procurar sniper, hein Sniper Na minha direita, correto? Confirma Tem alguém aqui na frente Não pega a visão direita, agora vai Não tem nem pra na esquerda aqui Cristiano Luiz Cristiano Luiz compartilhou a live Cristiano Luiz compartilhou a live Bora Cristiano Tira o único na arma agora Leonardo Freitas enviou 100 estrelas Crack demais, meu mano Obrigado, bravo Obrigado, bravo Obrigado pelas estrelas, irmão Felipe dos Santos enviou 30 estrelas Posso dizer que o Chuck Norris brasileiro Segura essa balinha aí, meu bravo Segura essa bala Segura 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 E mais Aí, uma fisgadinha no jogo agora Nossa Nossa Olha a pedra Pedrada Você tá doido? A missão está nessa base aqui, hein Localize o veículo Aqui a gente vai abrir a cara Aqui tem essa base aqui de novo Que na verdade é outra É isso aí, tem três bases pra gente ir agora Na nossa direita Aqui vai ser uma passagem Aperitivo pra vocês Um aperitivo Quem curtiu digita GG Se você é novo na live, comenta aí, ó Se você é novo, comenta parabéns Galera da antiga, digita divertimento Como dividir a galera que tá chegando agora A galera que é da antiga Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco a gente vai pros comentários da cidade e do estado E vamos começar a interação A interação com os brabos E essa live maravilhosa Tem um, dois, três, quatro caras Quatro caras O que a gente pode fazer pra levar os caras Tem que ser visto Difícil Tem um, dois, três caras Mas um atrás Tem um, dois, três, quatro caras Doito, três, quatro caras Joxandia Alvarez Galhardo enviou vinte estrelas Tem que ser visto Não deu, não Enviou 75 estrelas Não deu, mas a gente se virou, né A gente se virou nos trinta dos quarenta Cê tá doido Comenta a cidade e estado a partir de agora então Cidade e estado de cada um de vocês Se você está saindo do Brasil, por favor diga seu país Sua flaga no chão Seja bem-vindo Bora Partiu, partiu, partiu Tá, tá certo Tem cara aqui? Não, não tem não Não, tem cara Mexi nessa água Viachinho brabo, água limpa Vamos três na pistolinha Mantém O caminho é árduo, hein? Tem uma base lá Compartilhou a live O caminho é árduo Tem cara aqui em cima da gente Tomar cuidado Essa parte é muito bonita, né galera, do jogo, né? Quem gosta? Quem acha bonito essa parte? Sorocaba, Niterói, João Vitor de Mato Grosso também Ó, mais um de Mato Grosso é o Enori Enori Reis Enori Ó, Bora Marcelo, Henrique de Alemanha Nufledson, Vila Velha e Espírito Santo Comenta, Cidade e Estado Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Então... ... É prazer Não tem... Não tem que faça 40 minutos 19 minutos Aining... Não tem Có... Não cai porazo E afeira Tá aqui, né? Os helicópteros já achamos. Vou colocar ela aqui. Vou deitar aqui gostinho. Bonitinho. Aqui. Aqui dá. Dá mesmo? Dá não. Vou ver. Já cai. Gigi. Gigi. Eita, bugadão, pô. Detacular. Não vai jeito nenhum. Aí cai. Deu ruim. Deu ruim. Não vai deu, não vai deu. Vou chegar em 104. Aqui não me viu também. Gigi. Mantém, mantém. Peguei. Silenciei. Piloto é qual? Não vai caminando com o outro. Isso aqui é uma... Não precisa que eu passei ela em algum lugar, hein? Aqui está um diário. Tá bonito, hein? Tá bonito. Ah, acho que é aqui. Ali, ali. Não, ali. O centrista tem que ir lá caminhando. É isso. É muito pequeno pra ser aqui. Deixa eu ver. E se não for, a gente falhou a missão agora porque vão explodir a gente. É aqui mesmo. Ai, ai, ai. Abaixa. 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 Abaixa mais. Amor, abaixa, abaixa. Nossa. Ai. Eu pensei que a gente ia de base agora, time. Eu pensei que a gente ia de base, mano. Mas eu estava vindo na nossa direção, velho. Deixa eu ver. Tem pra cá, tem pra cá. Três missões pra gente ir. Essa aqui é brava, hein? E essa aqui é das bravas. Tem essa também, hein? Felipe dos Santos enviou 30 estrelas. Tem. E ou não é o Chuck Norris? Não é o Chuck Norris? Ou não é o Chuck Norris? Ah, velho. O Chuck Norris do Ghost Recon? Beleza. E pior que não dá pra pegar mais, mano. Se eu fosse o Chuck Norris, eu pegava aquele helicóptero. Não sou o Chuck Norris. Não mesmo. Eu pegava aquele helicóptero fácil. O Chuck Norris faz tudo, meu bravo. Você tá doido. Tem cara vindo aqui. Tem cara vindo aqui, velho. Não precisa pegar? Não. Vou pegar por cima lá. Tiro o ônibus. Entendido. Aqui também. Ainda tem um bimbo, mano. É lá, é lá, é lá, é lá. Chegou não. Não chegou mesmo. Não tem aqui. A gente vai pra lá agora, hein. Caraca, como a gente vai fazer pra ir pra lá agora? Subiu o máximo que eu puder e tentar pular de paraquedas, Timão. Essa é a vibe. Essa é a vibe. Tem cara aqui embaixo. Podia ter uma base aqui pra gente pular. Acho que aqui dá. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é pra lá que a gente vai. É pra cá. Vou tentar fazer um contorno agora bravo. Não vai não. Ai, não vai mesmo. Acaba caindo. E lá tem. Não tem. E vai me passando aqui comigo. Outro era. Tá pegando a outra? Gigi, Gigi. Gigi. Bora, Darian. A galera conversando em árabe. Olha, João. Eu tô sentindo meu chat meio parado. É impressão minha. Agora sim. Agora, neste momento. Neste momento. Comenta alguma coisa aí, geral. Comenta qualquer coisa no chat. Um, dois, três. Gigi. Só pra verificar uma coisa. Vocês estão assistindo os nossos amigos árabes conversarem. Bora, galera. Bora, fulminori. Bora, Antônio. Bora, Michael. Michael é o grupo último. Sinal que dá pra clicar agora na estrelinha. E verificar se tem 75 grátis pra mandar pra gente. Olha lá. Olha, Anuja também, Anuja. Thank you. Michael Moraes enviou 75 estrelas. Obrigado, Michael. Isso aí. A Nuj Harry enviou 75 estrelas. Obrigado, Anuja. Thank you, bro. Não, não uso moto não, véi. Não uso veículo não. Vamos lá de cima. Pode voar. Pode fazer aventura na terra. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Igor Santos enviou 75 estrelas. É difícil de voar, hein. Eu quero saltar de paraquedas. É até difícil de pular aqui. Deixa eu cair de um penhacho. Cuidado. Não deu, não. Eu queria pular de um penhacho. Nessa direção. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. É isso que eu quero fazer. Boa Mar, filho, enviou 75 estrelas. Salve. Boa Mar. Graças. Salve, mano. Obrigado pelas estrelas. Marco Antônio enviou 75 estrelas. Marco Antônio também. Obrigado, mano. Brabíssimo. Daiane Brito enviou 3 estrelas. Obrigado, Daiane Brito. Braba. Pra gente. Raul Coen Brandão de Lima enviou 75 estrelas. Galera, se eu for por ali, acho que eu vou ficar de um mês, hein. Vou dar uma olhada aqui onde a gente está. A gente está bem longe ainda. Eu vou ter que pegar a moto mesmo e partir para lá. Vou ter que contradizer o que eu disse ainda há pouco. Ele está muito longe. Lucas Sikorsky enviou 75 estrelas. Joga muito. Ela está muito longe ainda. Obrigado. Gabriel Cortez enviou 75 estrelas. Obrigado, Gabriel. Está doido. Obrigado, irmão. Obrigado. Estou se agradecendo com a estrelinha. Participando. Principalmente. Se não é que vocês estão interagindo. A gente está interagindo. A gente está interagindo e o FU também. Tem um grupo ainda. Fica tranquilo. Uma hora vai. Ah, não. Mentira. Eu estou jogando aqui. Andrado, 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 Andrado. Alessandro Bandeira enviou 30 estrelas. Boa noite, brabo. Obrigado, Alessandro. Boa noite. Não dá para pular daqui, galera. Não dá para pular. Será que dá? Chegar aqui, ó. Obrigado, Alessandro. Estamos juntos, mano. Boa noite. Não tem agora, hein? Eu acho que a base está próxima. Tem uma base aqui na frente. Não sei se é da gente. Jéssica Feril enviou 75 estrelas. Alex Souza enviou 75 estrelas. O maluco, nós os caras estão me enruchando. Obrigado, Alex. Obrigado, Jéssica. Seus brabos. Tem cara aqui comigo, mano. Ah, mentira. Que eu estava me engançando, hein, meu senhor. Estava no lança-míssel. Que bagaceira. Explodiu o cara e eu junto. Acho que você tentou voar com a mão. O que? Eu estava com o lança-míssel, galera. Olha aí. Beleza. Beleza. Alessandro Bandeira enviou 15 estrelas. Acho que você tentou voar com a moto. Tu acha? Tu acha? Caraca, né? Eu nem tinha pejuros. Você não fala, irmão. Eu ia me ligar só quando eu estivesse prestes a ir dormir. Eu ia pensar neste momento. Eu ia falar, porra, né? Acho que eu tentei voar com a moto. Não é possível. Os caras estão bravos hoje. Não sei o que está acontecendo hoje. Os caras estão bravos hoje, galera. Os caras estão muito bravos. Eu não posso andar, não. Eu não posso andar na floresta, porra. Eu não posso andar na floresta, mas eu não posso andar na floresta. Ainda pouco. O jogo é difícil pra caramba. O jogo é difícil de mias. Não tem. Camufla. Desculpa. Acabei estragando o velório do menino. Puta doido. Tem mais cara pra cá. Mais uma. Não tem quem está chegando. Não tem quem está chegando. Não tem quem está chegando. Amedchanir. Obrigado por compartilhar. Quem ainda não compartilhou, compartilha. Estamos com 300 compartilhamento. 1.800 likes. Quem não deixou o like também. Falta pouco pra 2k. Se tá doido. Obrigado a todos que estão deixando o like. Participando da live. Só os bravos. Só os bravos, mano. Não consigo descerar o jogo só de pistola? Dá não, mano. O jogo é bem difícil. Tem que fazer uma missão aqui só de pistola. Também levei piau. Os caras me envolveram de uma maneira que eu achei que até... Que eu era até... Sabe aquele filme da Bruna? Que ela fica no quarto e faz em fila? Foi tipo isso, mano. Eu me sentia a Bruna. Os caras vieram. Mas eu não aceitei, não. Porque a gente vai levar na maldade. Eu só falei de um jeito. Entendeu? A gente vai levar na maldade. E... Tem que te abrir uma, né? Eu sou de Jordan. Nice, bro. Eu sou do Brasil. Be welcome. Eu sou de Nathneer. Zero serviço. E a hora, hein, galera. É aqui, hein. Essa antena aqui a gente vai ter que segurar. Não tem. O cara é da minha esquerda. Eita. Tirou, 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 vem. Aparece. Aparece, não. Opa. Cabeça. Esperto. Esperto, meu. Esperto, meu grave. Eita, eita. Troquei, troquei pros... Lançar missi, hein. Lançar granada. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Aí, ele botou. Ele botou. Não tem a gravidez. Não tem a gravidez. A gente vai tirar. eu acho que vai ter que defender o perímetro em e o piloto é isso mesmo mano tem que defender o período mano 90% de chance da gente morrer agora galera noventa por cento não é desativada a mãe e tem cara aqui é para cá e a gente tem que ir para lá a explosão mano a explosão tô procurando procurando o algeria midi midi nice bro be welcome exclamation game bro type in the chat exclamation game in english oi 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 tem que eu não cheguei perto deles mano cara que tinha esquecido Que diminuição, galera Ainda bem que eu errei, galera Sério mesmo Nossa, que milagre Para não morrer Não, que milagre De ir tão perto Para acabar não morrendo Não tem Estão chegando aqui Tem um avião? Não, não tem Eu duro para achar um avião, velho Acho que eu paro lá no aeroporto Puxar o aeroporto Só para um avião Ficar ruptando de avião Eita, essa base é sinistra Aqui tem um bivac Boa Ediraldo Conceição Compartilhou o aeroporto Bora, Ediraldo Conceição Ediraldo Conceição Obrigado por compartilhar, meu brabo 316 compartilhamentos Obrigado, Ediraldo, Edivânia E Hermes de Chani A galera não está compartilhando hoje não Compartilha mais brabo Se o Ricardo fala o nome de vocês Eu agradeço na hora Passado da sala para a galera Que está compartilhando no meio da treta A gente bate aqueles milzão brabo Só fuzasso mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um cara aqui Opa, pera, pera, pera Esse garra pesado Cadê os snappers? Será que tem? É isso aí, por isso que eu parei agora Cadê os snappers? Eu acho que é ele ali Nossa, sniper No meio das árvores Para a gente, mano Opa, pera Cara, deixa eu perguntar a vocês uma coisa Alguém compartilhou a live E não apareceu o seu nome? Comenta no chat aí Você compartilhou a live E não apareceu o seu nome no chat? Na live? O Ricardo não disse o seu nome Raíssa Ramos compartilhou a live Obrigado, Raíssa Braba Estou estranhando, mano A gente está um tempão no mesmo número de view E sem o compartilhamento Não fala nada É estranho Mil pessoas na live Nunca vi isso, não Disparou o ouvido Tiago Dorileu compartilhou a live Tiago Dorileu, obrigado, mano Obrigado, meu bravo Elvis Ferreiro compartilhou a live Boa, obrigado pelo teste, galera Top, top, top Trabalho em cima deles Trabalho em cima deles Alisson Santos compartilhou a live Obrigado, Alisson Fabiano Silva compartilhou a live É a hora, mano Quem é? Quem é? Estou saindo daqui Aê 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 O Drone também, mano Carro atrás E é o menor Compartilhou a live Eles vão de Lima Compartilhou a live Gakuan compartilhou a live Cadê o Drone, velho? Igor Silva compartilhou a live Igor Silva compartilhou a live Já chegou Já chegou Já chegou Água Abão Já chegou O Drone, velho? Água É a hora, mano Erick Santana compartilhou a live. Gabriel Babosa compartilhou a live. Me machucaram, mas deu bom. Licença, senhores. Ainda bem que aquele serviu, ele desviou na hora do carro, velho. Obrigado, Edson. Obrigado, Márcio. Jesus. Obrigado, Brian. Obrigado, Fábio Fonseca. Gabriel Babosa. Erick Santana. Renan Gonçalves. Raul, só bravo compartilhando. Pia o menor, o Falco Hugo, que tá doido. Agora a gente vai fazer o upload. Provavelmente a gente vai ter que segurar essa base, hein? Provável. Licença, minha senhora. Toda, toda licença. Eu não quero me dar mal. Segura. O protótipo drone paralisado. Tá de boa. Conseguimos completar. Agora a gente vai pular em cima de outra base. A gente vai pular em cima de outra base. A gente vai pular em cima de outra base. Seja o que Deus quiser, hein? Seja o que Deus quiser. Tô quem acredita, digita GG nesse chat pra treta e pra próxima treta. Fica doido. Bora, alô. Aí sim, mano. Top, mano. Sério, Bruna. Fala pra eles, pra mim. Eu também amo todos eles. Só pra eles, né? Fala. Fala pra eles. Pra dois lados, eu falo. Fala o que eu podia. Não tem o que dizer. 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 Muita gente se confiando, hein? Muita gente. Fábio Fonseca enviou dez estrelas. Boa noite, bravos. Essa é a hora de drobar estrelas. Curta, compartilha, live digite exclamação 75 no chat. Mário Araújo compartilhou a live. É isso, meu bravo. É aqui que a gente vai, hein, galera. É aqui que a gente vai. Tomara e terra. Meu, tá aqui pra gente botar. Mário Araújo. . . . . . Spotify. . . . . . de cima fica indo lá atrás isso ai último geral a gente não vai ficar assim vamos ver a segunda parte é que até superat emphasizes sempre parte superatíssimas a gente quer dizer de novo a gente quer dizer e aí 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 O dono só me ouviu Arrependimento meus brabos O sniperzinho aqui do outro lado Meu Deus Tem que chegar E aí A gente E aí 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 Caraca, cadê o bom? Ai meu deus, eu morri, do nada todo mundo ta em cima de mim, eu nem vi mano, tô ferrado Que píxel Ai mano, eles me viram através do mato, muito ferrado Dida, muito ferrado Dida O dono ta vindo mano, do dono ta vindo, tô ferrado Chegou Mata, todo mundo Mata, todo mundo Sai, 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 sai Ui Ai, ai, ai Ai mano, tem muita bala neles Eita, que essa play foi massa hein Uhuuu Hihihi Acabou meu município Mas a gente se virou nos 30 agora mano, exclamação clipe Pode mandar que essa ai vou postar Maluco, segura Exclamação clipe 240, pode mandar Exclamação clipe 240 Espaço ta, toda vez que for postar Clamação clipe, espaço 240, Timão Segura Que isso, eu errei ele Ah, agora deu ruim, agora Não esquece de cortar essa parte do clipe aqui Ai, que bom no céu Não esquece de cortar essa parte do clipe no céu E aí, então Boa! Uhul! Nossa, esse aqui é o cabecinho, gente. Boa! 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 Covid-19 Boa! O que é isso? O cara apareceu em cima de mim galera Pronto, agora sou uma múmia Pronta pra bate Acho que tem bem um sniper por aqui Aí, aí, aí Não tem nada Hernandes Pereira enviou 40 estrelas Obrigado Hernandes Não acaba de cara não Ai, filha, mãe Obrigado Hernandes Obrigado Hernandes Obrigado Hernandes Obrigado Hernandes Compartilhar Gabriel Jesus Também Tiago Pereira Mais uma vez Hernandes Compartilhar Ai, ai, ai Fica comigo Cabei Certo Toma Sacado Olha a minha esquerda me procurando Felipe dos Santos Compartilhou a live O sindicato de paraquedas aqui galera Meu Deus O que que foi isso? Qual é a missão? Bora Panguai Por que você tá aqui? Panguai Qual é a missão velho? Encontra prisioneiro Roube o caminhão de construção Ah, ele deve ser prisioneiro Com certeza Achei o cara E aí maluco? Bora Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tem cara me procurando Lá na frente Agora sim Agora sim Só vem Bora Gabriel Bora Vitor Aí sim mano Galera Galera A gente conseguiu Pular em cima De cima Pular pro lado helicóptero Cair na base Com drone Mal faz Sniper Só atiradora Milhares Nossa E a gente não conseguiu Sair vivo Vé GG ou não GG Vem comigo Não, gente Sim Inscreva-se Vamos tentar pegar um avião primeiro agora O nosso objetivo vai ser manter o avião intacto Aqui no aeroporto Base naval é aqui galera Deixa eu ver se tem mais pra cá Porto, porto, porto É ali mesmo Mas não, pode não estudar por favor Que merda, mais se conhece Fala português, né? E aí 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 . 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 é nessa base aqui a gente vai ter que pousar o avião em algum lugar pra ruxar os carros a gente vai ter que ir 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 o avião o avião o avião o avião é isso Sai da cena meu! Ai! Oh, mandiquina! Depois de ter escapado de um míssel brabo! Tu me faz uma coisa dessa! Ah, que triste! Que da triste essa! Por que, meu Deus? Arma o seu microfone! É assim! Alô! Não conseguiu! Escapou de um míssel brabo! Anderson Sales Marins compartilhou o live! Não conseguiu, não conseguiu! Não conseguiu! Caramba, no chão, no chão! Caramba! Não é que não quer tirar, velho! É, Cidera! É, Cidera! É, Cidera! É, Cidera! É, Cidera! Ah, Cidera! É, Cidera! Ah! 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 oi dozeiro, corre muito ele ele procurou na minha direita, muito caramba, procurou na minha direita tem um inimigo atacando a gente oi dozeiro, bora repolvar esses escaras poinho oi ele caiu em cima deles, them tava tirando em mim, olha lá ai ai, meu Deus dozeiro O helicóptero caiu em cima dos caras que estavam atirando em mim, galera. Ó, ó. Nice. Bora, 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 bora. Aqui em cima, hein. A silencio já deu agora que não pode mais brincar. Christian Claros compartilhou online. Bora, Christian Claros. Obrigado por compartilhar, Christian Claros. Ó, paisagismo aí, ó. Eita, paisagismo. Como que tá, irmão? Isso aí, galera. Sempre que puderem, exclamação, clipe 240, tá? É, não sei se vocês sabem. No app vizinho, lá no Tico e Teco, comecei a postar os vídeos de novo hoje. E a galera de lá tá recebendo, começando a receber bem. E não depende só da gente. Depende de sorte, horário que tu posta, um monte de coisa. Então, gostei. Vou começar a postar vídeos de 3 minutos, 4 minutos lá. O que raramente a gente posta no Instagram e tal. E eu não posto vídeos assim. Itamar, que se paisagismo compartilhou, é live. Aqui, aqui é live, 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 live. Isso faz no máximo lá nos... Nos stories da página. Mas também tá mais raro do que os stories do Insta, que é diariamente, tá bom? Quem quiser acompanhar. Vida pessoal. Instagram. É só se vir lá zero, tem que ter oficial. Quem quiser acompanhar alguns clips e tal. Tico Teco. Eu estava lá também. Clip também tem no Instagram, mas Tico Teco vai ter mais de 3 minutos. E aqui, live, sim. O cara aqui, tem cara lá, cara colar. Aqui é... Mano, Timão. Acho que eu tô na base errada, era pra ir pra lá, ó. Pra cá. Vamos lá, vamos mochar. Que saco. Eu tenho metade de um cigarro. Eu divido com você. Aqui tem... Tem prisioneiro. Tem três caras lá, velho. Ferrou demais. Ferrou demais. O rap é meio quebrado demais. Eu tô com sede. O rap é meio quebrado demais. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Jericho Malari enviou 75 estrelas. Thank you, Jericho. Thank you. Galera, a galera tá começando a dropar. Sinal que se você clicar na estrelinha, pode ser que você drop também, viu? Desclamação 75. É, por aqui não vai dar, Timão. Por aqui não vai dar, não tem como. Carol Jain, compartilhou o live. Estou um encontro pequeno ali. Toma essa! Toma que de um homem! Rápido. Põe lá por cima de cara. Nossa, a base é sinistra. Só dá pra puxar por cima. Tem uns sniper lá, hein? Ixi, parada. Acaba com ele. Tô na coberta. Mas cara, mas cara, mas cara. Putz, mano, tô ferrado. Toma fogo, filho da puta. Que dificuldade, mano. Para de me xingar, mano. Já sabe onde eu tô exatamente. Como é possível? Vai lá. Com ele na mira. Eu não posso dar cara por causa do sniper, hein? Não posso. Jorge Luiz compartilhou o live. Bora, Jorge Luiz. Miranda, o nome do jogo é Gusto Recon Breakpoint, tá bom? Mas não tem necessidade de você estar procurando o nome do jogo. É só você olhar o chat que você acha. O que a mais a galera faz aqui é comentar o nome do jogo, velho. Mano, tem um sniper meio quebrando aqui, velho. Tem uma vitória do jogo, mano. Mano, tem um sniper meio quebrando aqui, velho. Tá bom, meu. Tá bom, meu. Eita, morri. Morri, morri, morri. Morri, não precisa, morri. Calma aí que eu preciso de cura. Meu Deus do céu. Devanir, Abreu de Souza, compartilhou o live. Eles não estão deixando ruxar, galera. Vou deixar esses naiperos agora. Vem aqui. Jean, espanhol, compartilhou o live. Deixa eu aparecer pra cá, velho. É difícil, é difícil. O que é isso? Mesmo vai do sniper. Tem visão do sniper, velho. Que missãozinho, hein? Ai, o cara tá me minando total, velho. troca, troca esse maluco não para quantas minuções você tem aí pior que essa animação da segurada aqui pra cair tá quebrando minha gameplay vou ter que fazer, vou ter que fazer o jutsu do ruxô sem medo esse aqui mantém o foco mantém o foco ok, ok, vamos achar o chão ok, ok, vamos achar o chão manda chuva ok, vamos achar o chão ok, vamos achar o chão Achei. Mantenham o foco! Mantenham o foco! Atengem o alvo! Vou derrubar esse carro! Caraca! GG! Raelane Santos compartilhou o eléctrico. Raelane Santos compartilhou o eléctrico. Raelane Santos compartilhou o eléctrico! Raelane Santos compartilhou o eléctrico. Atengem o alvo! Atengem o alvo! Raelane Santos! Raelane Santos! Raelane Santos! Raelane Santos! Atenção! Muito foco! Mata os caras! Não tenho foco! Mata os caras! Mata os caras! Mata os caras! Mata os caras! Estou com você! Mata os caras! Mata os caras! Mata os caras! Ui! GG! Não tem cara ainda! Uh! Atirei até no loot depois dessa! Vem! Bora! Que ta doido! Completamos! Completamos! Daquele jeito! A gente vai pra cá! Começando aqui! Ai! Nossa! Essa aqui começou até a vista! O Elberjaba enviou 75 estrelas! Fecha a treta rápida demais! Comenta! O que você acha que é? É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caramba, mano. Esse é outro motivo de eu não ir de veículo no jogo. Porque o som do veículo é muito alto, galera. O som do veículo é muito alto. Aproveitar pra trocar uma ideia com vocês, né? Será que eu não consegui fazer a boa aqui? Vamos ficar aqui, bonitinho. Que bonitinho, vira. Isso. Eita. Volta. Pronto. GG, é o seguinte, galera. É. Quem não segue a página, já segue. Se você é novo, seja bem-vindo. Eu sou o ZeroTNT Games, faço live de diversos jogos. Esse aqui é um dos nossos jogos principais, que é o Ghost Recon Breakpoint. Obrigado pela presença de todos os nossos seguidores e não seguidores. Bom, se você não é seguidor, já segue. A gente está agora com 500 seguidores e 300 não seguidores. Se você não segue ainda, aproveita o momento, tá? Se você curtiu. Só se você curtiu e pretende voltar. Caso não pretendo voltar, foi bom ver o novo de qualquer forma. Vamos junto. Agora, dizendo pra vocês. Ativem a notificação pra receber a live de amanhã. Que amanhã a gente vai jogar o nosso jogo de terror até zerar. Tá bom? Eu vou até zerar, irmão. Dependente se eu vou ter que dirigir amanhã. Vou tentar começar mais cedo. Vou tentar começar de nove em ponto. Fazer nove, dez, onze. Dez, onze, doze. Máximo. Uma hora. Vamos até uma hora. Acho que até zerar dá. Tá bom? Então, a gente vai jogar o último da amanhã. Tá bom? E depois... Bora, Andressa. Bora, Railon. E depois disso... A gente vai começar a trazer uma outra novidade. É só a gente zerar ele. Vai começar a trazer uma outra novidade. Tá? Lembrando que ainda estou no projeto de trazer novamente o Desgone. Mas enquanto a gente tiver um conteúdo pra trazer. A gente vai trazer até não ter mais. Tem, mano. Tem um conteúdo pra canal pra trazer. Tem muito jogo que eu tô pensando em trazer e ainda não trouxe. Rafael Silva. Tamo junto, irmão. Boa noite pra você. Depois você volta lá, mano. Fala daquele jeitão. Dá uma olhada nas tretas. Teve uma tretas que foi bizarra. A segunda tretas da noite deu trabalho. Mas valeu a pena. Foi um desafio em tanto. Herô. Bora, Luan. Vocês querem o Desgone, né? Tá. Um dos jogos que a gente vai trazer é o Desgone. Tá? É... Tô doido pra trazer jogo de sobrevivência de novo, véi. Tô doido pra trazer. Mas... Eu queria um jogo de sobrevivência que fosse no estilo... Ochoico. Sei lá. Eu não tenho ainda. Na verdade, tem. Vai lançar em junho. Que é o... The Day Before. Já ouviu falar? The Day Before. Alguém ouviu falar? Sendo que... O contra dele, de tudo... É que ele será um jogo... Online. De sobrevivência. Onde a gente vai depender de outras pessoas... Pra fazer o conteúdo. Então, pra quem cria conteúdo... Por exemplo, eu. De entretenimento... Não é legal. Entendeu? A galera tá acostumada a assistir uma parada... Uma jogada legal... Num jogo que tem uma história legal... Onde a gente consegue desenvolver uma parada... Agora, depender dos outros... Ou começar uma gameplay sozinho... E tem três tiruchando, acabando contigo... Não é legal. Mas eu... Tô... Louco pra jogar... Espero poder jogar em live... Espero que seja legal... Espero que eu domine a gameplay dele... Que às vezes até solo... Ou que a gameplay dele seja fluida... Como é aqui no Ghost Recon... Se for fluida aqui, que nem um Ghost Recon... A gente consegue sobreviver de boa lá. Então, vai ser um conteúdo bem bacana pra trazer... Porque é uma atmosfera... Após-apocalíptica... Do caramba, velho. Caramba. Quem não viu ainda, pesquisa aí. The Day Before. Tá bom? The Day Before. Tem que contar com os outros jogos, né? De guerra. Pergunta em alguma coisa. Fica à vontade. Comenta em alguma coisa no chat aí. Pergunta em alguma coisa. Aproveita esse momento. E aí, Lucas. Bora, meu bravo. Obrigado, Alisson. Rafael Silva. Everton. Adélio. Elbermaia. Elbermaia. Hailane. Jean. Espanhol. O Divane. Jean Espanhol é o... Mano que é daqui de Itapeluna também, né? Ah, Jean. Vamos juntos. Bora, Kledson. Kledson. Bora, Eric. E aí... A gente vai trazer, tá? Falta um 13 likes, irmão. Pra gente bater 3K. Massa. Cadê? Já trocou as rodas? Caraca. Boa pergunta, hein, mano. O que aconteceu? Você acredita que a empresa que eu peguei as rodas, ela mandou roda de Ford, velho? 4x108. Provavelmente, ela mandou uma caixa trocada. 4x108 e até 4x100. E os caras da oficina provavelmente jogaram a caixa fora. E eu vou ter um BO agora pra trocar isso aí. E eu vou trocar. Eu vou trocar. Nem que o Mercado Livre me devolva o dinheiro e eles se virem lá. Mas eu vou trocar. Aí acabou que vai atrasar as rodas. Mas o restante tá de boa. Entendeu? A elétrica, a mecânica, as trancas. Com isso, o filme. Aí vai faltar pintar e botar roda. Infelizmente, teve um BO. Hoje eu me estressei muito. Teve esse BO. Depois que eu voltei da habilitação, né? Da aula prática. Eles pediram pra eu passar lá. Passei lá. Eles falaram sobre isso. Eu tentei levar pra um cara pra gente poder negociar. Pegar um outro aro. Outra roda. Ele não quis porque era de Ford. Não, Cleito. Cê tá doido. Hoje eu não errei. Hoje eu errei duas, três vezes no máximo. Em toda a aula da autoescola. Foi... Foi muito, mano. Hoje a gente foi muito bem, mano. Hoje, graças a Deus. Hoje eu não me deixo. Heftar. Hugs for Indonesian. Não apareceu os comentários pra mim, não. Quem removeu aí. Não apareceu pra mim, não. Tava oculto aqui. Tô bem, Devinho. E você, cara? Boa sorte, Marcos. Vai dar tudo certo, mano. Nome de Jesus. Você é de onde? Eu sou de Taperu, não é, mano? Taperu na RJ. Tô curtindo demais a cidade, tá? Taperu na RJ. Curtindo muito aqui. Tô ligado. Verdade, eu falei Arabian Guys and Girls. É, verdade. Errei. Arabian Boys and Girls. Aí seria. Não conhecia a raposa. Isso é papo pra... Isso é papo pra outra oportunidade. Que é uma história longa. E eu preciso descansar pra fazer a aula amanhã. Ó, alguém aqui na live agora, neste momento, é de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Unamá, Macaé. Macaé até perto, é três, duas horas de viagem, acho, duas, três horas. Se pegar um ônibuzinho, ele já cai direto em São Pedro, Cabo Frio. Eu fazia isso pra ir trabalhar. Se alguém for desses lugares, qualquer lugar da região dos lagos e tudo mais, em breve, assim que sai o carro, eu vou viajar pra lá. Vou passar o Araruama, eu vou lá pra praia de Cabo Frio, a Praia do Forte lá. E eu quero encontrar os meus fãs, a galera que me segue de lá. Vou querer encontrar a galera de lá. Ó, dia tal, vou tá lá na Praia do Forte. Hora geral. A gente vai. Sou carioca, é isso aí, anjo. Carioca. Praia seca. Então, vamos fazer uma parada maneira em Araruama, né? Raiz da onde? Sou raiz de Bangu. Nascido no... Caralho. Albert Schweitzer. Vulgo Oliveira e o creme. GG, Matheusão. Não tem sotaque? Cara, se eu não tenho sotaque, pelo menos o meu churrasco, nóis, é puxado. Mas se eu não tenho sotaque, é porque eu costumo falar, né? Eu gosto de falar outras línguas mesmo que errado, aí eu tento falar certo. Mas se você prestar atenção, você vai conseguir perceber o meu sotaque. Fala dois. Dois, 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 dois. Samir. Deixa o que o Samir falou. Deixa o que que eu... Olá, olá. Oi, bro. Eu não sei o seu nome. Oi, bro. Com o Black and White Peek. Ele chamou a Kim. Cadê Kim? Mohamed. I understand your words. Sorry, you are a nice person. I like to follow. Nice, Mohamed. Be always welcome. It's a pleasure. Massa, Angelo. Morei nove anos em Campo Grande, mano. Alisson, Manaus. Tamo junto. Aí, no dia que eu for pra Manaus, tá? Argentina, Frederico. Tamo junto, mano. Rui, Giovanni. Hi, bro. Olha, óleo. Escreva em inglês pra ele que eu posso entender. See, in that moment, I'm translating the chat with my mouse. Okay? I can translate the chat. In the live moment, I can't. That is wrong. That is, bro. GG, Angela, tamo junto, cara. Que bom que você curte. Fico feliz demais. Sério mesmo. Timão, de verdade. Eu queria muito poder continuar, mano. Tá muito massa. Tô gostando demais da participação de vocês. Mas eu tô morto com farofa, velho. Cês confiam, né? Quem tá acompanhando os stories sabe. Quero ver sua live de Call of Duty Moderna Fé. E estava dublado como você conseguiu. Minha live de Call of Duty Moderna Fé estava dublada como eu consegui. Porque o jogo é dublado. Ó, viu? Que eu panguei. O jogo é dublado. Erick, tamo junto. Bora, Gustavo. Mariel. Shut up, bro. Shut up. Esse shut up é tipo um salve, galera. Quando alguém falar shut up, dá a intenção, dá a impressão que a pessoa tá mandando você calar a boca, né? Shut up. Faz isso. Mas não é não, mano. É salve deles. Shut up, bro. Shut up. Já morei em Bangu, perto do Ponto Chique. Já fui muito. Tinha um pagodinho maneiro lá no Ponto Chique. Minha mãe me levava. Erick, boa noite. Fábio Pfeiffer. Tap, aí sim, Fábio. Até a próxima, Erick. Bruninha, bom descanso pra você também. Deus abençoe. Goodbye, bros. See you later. Nice, Hansa. Barra de Guaratiba, top. Passei carnaval, passei três carnavais aí, se eu não me engano. Dois ou três. Fiz muitos amigos aí, muito bom também. Uma vez a gente fez um carnaval. Eu acho que você vai se lembrar desse carnaval. Não sei se fizeram. Ah, não, lá tem, mano. Aqui no final da parada da praia do Foro, da praia de Guarabarra, de Guaratiba, eles fazem uma rodinha pra dançar. Ah, sempre tem. Yes. Na época das dancinhas de eletrônica, que era, foi um momento, acho que foi só um ano que bombou eletrônica, a galera ficava dançando horrores de passinho. Eu tava lá. Eu estive lá, irmão. Dançando eletrônicas. Periando frango chique. Frango chique também. Frango chique. Mas é, vai ter Gustavo Lima. Cara, Gustavo Lima, Adelio, tava do meu lado aqui, ó. No terreno do lado, aqui, cantando. Eu vi o show dele aqui, né? Do meu... Do meu... Da minha... Do nosso quintal aqui em Itaperuna, velho. Cê tá doido? Não tive como ir. Pra vocês verem, galera. É live, é conteúdo o tempo todo. É... É... É cadeira voando. É plano pra lá, plano pra cá. A gente não conseguiu nem... Cara, sei lá. A gente quase não sai, velho. Aí, não dava pra negar a gente estar com o show, né? Nada de jeito, pra gente segurou. Depois que a gente ia ajeitar a casa, tirar a habitação e tudo mais, a gente vai começar a sair. Cês vão começar a ver umas postagens em massa. Mas... Agora não dá, tá bom? Então é isso, Timão. Grumari também, linda praia. Ó. Beijo no coração. Galera do Rio, galera de São Paulo, galera de São Paulo. Galera do Brasil inteiro. Galera de Minas. Rio Grande do Sul, que eu vi também. Um beijo no coração. Desculpa os estados que eu não falei. Mas... Galera do Brasil inteiro. Um beijo no coração. Bom descanso. Se você ainda não seguiu no Instagram, segue lá. Tô postando vídeo lá no Tico e Teco. Postei vídeo lá. Postei dois vídeos. Um do... Pode, né? Daquela operação. E um do... Detroit. Dá uma olhada. Vai lá ver. E... No Instagram, segue lá pra ficar ligado nos stories e tudo mais, tá bom? Um beijo no coração. Goodbye. Fui. Agora é sério. Tamo junto. Bravo.